Olá, eu me chamo Isabel Lemos. Eu vim falar um pouco sobre a poesia das coisas. E antes de tudo, eu preciso dizer que a poesia resiste à dureza do mundo. E ela nos permite olhar para dentro e para fora de nós, como se fosse a primeira vez. E é através dos sentidos. Isso, as primeiras linguagens que o corpo utiliza para ser e estar no mundo. E ao longo do tempo, vamos deixando esses sentidos adormecidos. E achamos até que não nascemos com eles, olha só. Olhamos as coisas, mas não conseguimos ver todas as minúcias. Escutamos, mas não ouvimos de fato. Provamos e não saboreamos as coisas. Tocamos e não sentimos. O mundo tem cheiro, tem cor. O mundo faz um monte de barulho. O mundo é de pegar com a mão. E para perceber a poesia das coisas, é preciso usar todos os nossos sentidos. E isso não vem de berço. Precisa de exercício, de experiência, de real presença. Aprendemos tanta coisa na vida, não é? Os sentidos também podem ser aprendidos. A poesia é essa ponte, esse rio, essa rua, esse mar, o mato, o igarapé, o caminho entre você e o mundo. A poesia não é para entender o funcionamento das coisas, nem para apertar botões ou comandos de voz. O manual da poesia é o que cabe dentro e fora do mundo. É o que pode nunca ser, ou que já foi. O tempo não consegue prender a poesia, nem tampouco envelhecê-la. A poesia das coisas é feita do olhar curioso, de quem insiste em viver e ver. É a frestinha na janela da cozinha, aquela linha que solta da bainha, sabe? A água que corre pela torneira, o barulho da geladeira, o cheiro de bolo pela casa inteira, o silêncio barulhento de uma quinta-feira, a rotina a semana inteira, as pequenas coisas e as rotineiras que nunca, nunca são feitas da mesma maneira. E como diria o poeta Manuel de Barros, a poesia está guardada nas palavras, é tudo o que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidade, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre o louco. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas.